Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali. Pó, eu sou os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Fárias coisas. Primeiro você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar seus pés. É, eu tenho uma analogia que é... Se a gente tem... É que na minha visão, desculpa se for um pouco agressiva, mas na minha visão a gente tem um estado que pra mim é um cativeiro. Tá ligado? A gente tá preso aqui no Brasil. Eu sinto assim. E eu quero ter o coronel... O diretor do cativeiro. Eu prefiro que seja um cara muito burro. Porque eu prefiro um cara burro me oprimindo do que um cara muito safo. Porque ele vai ser muito safo em me oprimir. Tá ligado? Então nesse sentido eu prefiro um cara que eu veja o que é. Pelo menos eu sei do que eu tô lidando. Pô, ele vai me fuder desse jeito? Mas pelo menos ele tá falando que vai me fuder. Eu tô vendo que ele vai me fuder. Aí, muito pior, seria um cara que é especialista em ficar todo certinho, bonitinho, lisinho, mas tá me fudendo de uma forma que eu nem vejo como ele tá me fudendo, não tenho nem como me preparar. Eu prefiro muito mais a primeira opção. Nesse sentido, sim. Caralho, como é que ele responde? É aquele que fala doce pra fora e faz a maldade pra dentro. Sim, esses caras... Então, esse eu acho que foi a quebra de paradigma que o Bolsonaro trouxe na política brasileira. Ele foi um cara que falou, beleza, mano, eu sou quem eu sou. Você tá vendo aí que eu sou quem eu sou? Você pode ter as minhas críticas aí por mim. Mas é isso, tá aí. Porque antigamente a gente sempre teve políticos que eles são todos engomadinhos, bonitinhos, totalmente politicamente corretos. Mas a verdade é que o Brasil foi governado por esses caras durante centenas de anos e a merda tá feita. É isso aí. É isso mesmo. E a merda tá feita. E a gente vai bifurcar, vai chegar nos dois. A gente vai ter Lula e Bolsonaro e a população vai ter que decidir. Porque pode esquecer terceira via, não vai ter. Será? Não tem. Eu acho que... O tempero está na... A população tá dividida. Tem a moiode e tem a moiode. De um lado e do outro. Não tem tempero. Nenhum candidato de centro hoje... Até porque você vê hoje... Tem um terço que é Bolsonaro, um terço que é PT, um terço de centro. Vamos fazer essa divisão aqui pra... Sem precisão, mas... É. Mais ou menos o cenário. Esse meio aqui tem dez candidatos. No mínimo. Isso é um erro deles, inclusive. Mas é, porque cada um defende... A maioria gosta de ter um candidato aqui pra fazer bancada, pra ver quem vai ganhar no segundo turno pra apoiar. Entendeu? É aquela mesma malandragem sempre. Então, isso... Não tem aqui um projeto. Aqui é exatamente isso. Então, quando você for ver isso, a população vai chegar uma hora que ela vai bifurcando. E ela vai vendo. Hoje, quem tá na pancadaria CPI 24 horas, a vacinação começou a crescer agora, né? A pandemia ainda existe de uma forma forte ainda no Brasil. Tá diminuindo, mas ainda existe. É o Bolsonaro. Então, ele é o cara que tá apanhando. E o outro é o cara que virou, de uma hora pra outra, virou candidato. O Supremo diz que ele pode ser candidato. Ele tá no melhor momento e esse no pior momento. Se você for olhar daqui a quatro meses, vai ser diferente. Entendeu? A gente vai ter uma economia que vai crescer 6%. Todo mundo tá prevendo. Isso é muito forte. É mesmo? 6% ano que vem? É, entre 5% e 6%. Mas, assim, os bancos todos, as agências estão mudando de 4% pra 5,5%, pra 5,8%. Eu ouvi falar que existe um... É mais pra perto de 6%, se brincar hoje, do que pra perto de 5%. Eu ouvi falar que existe, por causa da pandemia, um efeito na economia de um otimismo pós uma grande catástrofe. Que a pessoa fala, pô, a gente tá numa merda tão grande agora que agora vai melhorar. Aí todo mundo acha que vai melhorar e acaba melhorando porque todo mundo acha que vai melhorar. Então a gente vai passar no mundo inteiro por um momento de prosperidade, porque a gente tá saindo de um momento muito difícil. assim... É, mas teve algumas coisas. Eu tenho que ver. Quem saiu bem? Estados Unidos, né? Saiu bem. Que deu muito dinheiro no momento da pandemia. O Brasil deu muito dinheiro. Ali foram 320 bilhões de reais só pra auxílio. E ali movimentou. A turma comprou celular, comprou arroz, comprou feijão, fez uma obra, melhorou a varanda da casa, comprou um fogão novo. Então ali movimentou. E a MP do bem, que ninguém conhece muito, mas o empresário, todo mundo ia fechar ano passado. Eu tenho empresa, ia quebrar. Se não fosse aquela MP pra você ficar ali quatro meses tentando sobreviver, tá aqui, ó. Se você não demitir ninguém, o governo vai dar uma ajuda aqui, né? O financiamento, dar crédito. Isso foi muito importante, porque senão ia ser a quantidade de empresas quebrando, o desemprego teria explodido. Então o Brasil agiu bem na pandemia. Em relação à economia, muito bem. Entendeu? Então não é só o otimismo. Teve um colchão ali que foi bem feito ano passado. 8,5% do PIB foi investido na pandemia. Então 700 bi, né? Quase... Só os Estados Unidos em números absolutos investiu mais que o Brasil. Então isso aí vale também. O otimismo, sozinho, o cara desempregado não tem otimismo. Entendeu? Sim, claro. E assim, a gente tem o desemprego. A gente vai ter a fome e a miséria o ano que vem também. Porque o trabalhador, o informal, que o presidente sempre fala pros informais, que é a turma hoje que tá ganhando mil reais no emprego, 800 reais lavando o chão ou lavando o prato, enfim, motoboy trabalhando. Mas era o cara que ganhava dois, três mil vendendo cachorro quente na praia, vendendo uma cervejinha lá no estádio do Corinthians. O empreendedor autônomo, que é a maioria dos brasileiros trabalhando autônomo. E essa turma aí tá parada. Porque o... Não tá tendo evento. Não tá tendo evento, não tá tendo nada. Agora a rua parece que deu uma aquecida. Então, pelo menos esse... Porque a rua é um grande veículo, é um grande mercado pra essas pessoas. Vender água, bala, tem muita gente que tira uma grana com isso. vendendo água. Eu tava vendo um vídeo no YouTube de um cara ensinando. Você... Pô, cara, você não precisa trabalhar de CLT. Pega, compra os mentos e vai na rua vender que em 15 dias você faz 3 mil reais. O cara... Eu acho um pouco viagem, cara. Em um mês você faz 3 mil reais. Tem uns caras que vendem espetinho que ganham mais do que loja em shopping. Não, tá, mas... Tem uns pontos ali. Tem que ser bom, mano. Tem que ser bom. 3 pau em 15 dias? Não, em um mês, desculpa. Ah, tá. Bom, aí daí fica mais crível. Sim, sim. Pô, mas assim... Pagando o investimento dele. Falando em... Já que a gente tá nesse assunto da pandemia, pá, pô, tu acha que não tinha como, então, a gente ter menos mortos do que a gente tem hoje? Não. Não tem jeito, porque se você for... O Brasil é muito grande. Sem dúvida. Você vai lá na Amazônia é um Brasil. Você vai no Rio Grande do Sul é outro, totalmente diferente. E aí você vê o que é que Bolsonaro poderia ter feito de diferente. Quem decreta lockdown? É o governador, né? Governador e prefeito. Desde o começo. Então... Isso parece que o STF que deixou ele fazer. O STF decidiu. Então, assim, a coisa mais fake do mundo é você falar Bolsonaro morreu mais gente no Brasil porque ele é a favor de deixar tudo aberto. qual o poder que ele teve? Uma coisa, ele defender a liberdade. Ele defendia que a pessoa que quiser sair de casa... Ele sempre falou isso. Eu quero fazer um decreto que quem precisar sair de casa para comprar o arroz e o feijão pode sair. É o direito de vir. Nenhum foi para frente. É que também isso não foi discutido, né? Não, foi. Ele foi proibido de sair para comprar arroz e feijão. Não, foi proibido. Estava tendo toque de recolher em algumas cidades. São Paulo teve, Brasília teve. Então, o que é que eu estou falando? Qual foi o local que abriu por causa do Bolsonaro? Nenhum. Zero. Entendeu? A pancada... Aí você... Ah, e a Pfizer? A Pfizer ser 70 milhões, são 200 que nós temos. Entendeu? Então, existiu e o medo dele, ele estava certo. Hoje tem... Se você for ver, a economia está... A economia mata. Se o Brasil quebra, as pessoas morriam de fome. E existe hoje no país uma tranquilidade em relação à economia. Tanto é que ninguém fala. Você vê a capa da Folha e tudo elogiando. Mas a pancadaria é toda em cima da pandemia. Porque isso aí é o que está desgastando o presidente. Existe uma combinação. E aí vai virando o excesso de informação o tempo inteiro e as pessoas vão acreditando que teve alguma coisa errada na Pfizer, que tem alguma coisa errada na Covaxin, que tem alguma coisa errada na compra de vacinas. Entendeu? E não tem. Então, assim... É que é difícil acreditar que não tem nada de errado. Até se ele fosse um cara... Não, não existe. ...bem intencionado e o caralho, eles é humanos, ele pode errar. Mas não existe corrupção no governo. É zero. Eu duvido que não exista corrupção no governo. O que é que eu estou falando? Não existe corrupção que o presidente está sabendo. Nem com o presidente, nem com o ministro. Agora, teve um funcionário lá, um cara que, pô, foi conversar com um cara de vacina no shopping, pô, foi demitido. A polícia vai investigar o cara. Se ele roubou, vai preso. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.